Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás TV Vaqueira, mas a gente estamos viajando, estamos aqui no município de Moreno, Moreno, fica mais ou menos a uns 35 a 40 quilômetros de Recife, e aqui na frente, aqui tem uma parte de área de mata, e tem também um Aras, é um Aras muito bonito, casa antiga ali, cavalo por ali, a gente fazendo aí esses vídeos, mostrando um pouquinho do nosso Pernambuco aí para todos vocês, a gente secava passa aqui em uma velocidade, muito bonita aqui a natureza, aquele abraço aí a todos vocês que estão sempre acompanhando o nosso trabalho, Cabo Joás TV Vaqueira, TV Vaqueira na estrada, não é bonito o nosso Pernambuco? Então é isso, aí ó, um Aras na cidade de Moreno, no meu Pernambuco, tchau gente, aquele abraço, Cabo Joás TV Vaqueira, o sertão se liga aqui, olha, que cenário bonito, nosso Pernambuco BR-232!